Porque nossa beleza está em lutar E se tiver de novo intervenção militar Fica esperto, porque dessa vez Nenhum de vocês vai sobrar Porque se quer guerra, terá Se quer paz, quer em dobro, mas verme Verme é o que é As deixando na política sempre embaixo do pé E falar uma, duas vezes E se marcar até três na rua Fascistas do caralho Quem acha que mate é nós Que nem no xadrez 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite.